e fala galerinha tudo bem com vocês pessoal mais um vídeo no canal nerd de Android e no vídeo de hoje vamos demonstrar como você demonstrar a porcentagem da sua bateria tá vendo aqui ó no meu caso tá 89 se você quer saber como é alterar para demonstrar essa porcentagem você vai fazer o seguinte aqui no seu Galaxy A32 ok você vai vir em configurações e chegando configurações você vem notificações aqui notificações você vai vir configurações avançadas tá vendo você dá um clique e aqui vai ter a opção exibir porcentagem de bateria ó desmarquei não aparece mais marquei aparece de novo tá vendo de boa certo então esse era o vídeo de hoje para mostrar galera demonstrando como exibir a porcentagem de bateria do seu Galaxy A32 certo dispositivo aí da Samsung galera espero ter ajudado vocês se você gostou curte compartilhe se inscreve no canal para dar aquela força e valeu fui